Fala nação, saudações rubro negras, bora para mais um vídeo do canal. A imprensa está repercutindo a entrevista do Zico, onde ele fala que o Flamengo tem chances de vencer o Real Madrid na final do Mundial de Clubes, mas lógico, temos as semifinais primeiro, então vou deixar o link aqui na descrição da ESPN Brasil como créditos de direitos autorais, vamos ver o que o Zico falou e o que a imprensa está falando sobre essa fala do Zico. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela Bete Nacional, a Bete Nacional é uma das maiores casas de aposta do Brasil, onde tem as melhores cotações e o melhor tem saques via Pix, então corre aqui no primeiro link da descrição ou aponte seu celular para esse QR Code que está aparecendo na sua tela e você será direcionado para o site da Bete Nacional, faça seu cadastro e comece a apostar na Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Mundial, não dá nem para falar de Real Madrid porque eles não começam se enfrentando, mas é uma coisa que a gente vai falar sobre isso, mas não vamos especular contra o Real e o Laos, nem foi o sorteio ainda. Exato, mas o Zico falou, e se o Zico falou, turma, a gente fala, não, ele não vai perguntar, vou sim senhores. Flamengo e Real Madrid, estou perguntando, dá jogo e eu digo, para mim é a minha opinião, dá. Para você, Bertozzi? Pode dar, pode dar. Difícil é ganhar, né? Difícil é ganhar. Dá jogo já deu, deu com Flamengo e Lívia, deu com Palmeiras e Chelsea, o Chelsea ganhou o jogo no finalzinho da prorrogação, por exemplo. Assim como pode dar jogo no Real Madrid, como vários times que ele enfrenta no Campeonato Espanhol também, que são inferiores a ele, mas às vezes os times se armam bem, conseguem executar bem a estratégia e conseguem dificultar, eventualmente, até ganhar. É o normal? É o previsível? Certamente não, senão a gente não estaria falando aqui de 10 anos da última conquista de um time sul-americano ou qualquer não europeu no Campeonato Mundial de Clubes. Então, se fosse fácil, meu amigo, tem sido mais comum o time sul-americano não chegar à final do que ele ganhar à final. Então, eu acho que tem que sempre dimensionar a expectativa. Não é ir achando que já perdeu ou que é impossível, você tem que ir acreditando que dá. E, de fato, a gente já viu casos em que foi possível, em que deu para sonhar e deu para dar um susto. Tem que tudo convergir, você tem que ter o jogo da sua vida, o seu melhor jogo. E contar com o Real Madrid, né? Esperar um adversário um pouco abaixo do melhor. Então, assim, eu sou completamente contra aí com a visão derrotista de, ah, vamos lá, mas não vai dar. Claro, eu concordo com você. Eu também acho que a visão do... é um jogo igual? Não é um jogo igual. Onde está o Vinícius Júnior hoje? No Flamengo ou no Real Madrid? No time que tem mais dinheiro. No time que tem a bola de ouro da última temporada. No time que tem os zagueiros titulares da Seleção Brasileira. No time que tem o zagueiro, o volante titular da Seleção Francesa. Então, sabe, jogador por jogador é difícil comparar. Você teria que fazer uma partida impecável, defender bem, defender bem o jogo inteiro, tentar não levar gol, tentar ficar vivo no jogo, que foi o que tanto o Flamengo quanto o Palmeiras fizeram. Ficaram vivos no jogo até onde deu, até a prorrogação. Então, ficou isso aqui de levar para os pênaltis e aí de repente nos pênaltis você pode até conseguir. O que eu quero dizer? Tem que ir, tentar fazer o seu melhor jogo e ir. E você tem que voltar sem arrependimento, que eu acho que foi o caso do Flamengo e do Palmeiras. Fiz o meu melhor jogo e perdi porque o adversário era melhor que eu. Acho que o caminho é esse, cara. Eu acho que é importante a gente fazer a ressalva do dar jogo, porque no fim especial, tudo bem que o Flamengo e o Liverpool foi no fim da década, mas naquele miolo de década a gente estava falando de jogo que assim, de não chegar no gol adversário. E acho que pelo que construíram Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo nos últimos anos, de times mais sólidos, com bons jogadores também, de almejar jogar, entendeu? Você fica na defesa, mas você dá um soquinho, você não fica só esperando tocar o gongo. É isso? Você ia falar, Flamengo. Não, então, porque primeiro a gente tem que entender como o Flamengo vai jogar. Não dá pra jogar. Agora eu já sei como ele vai jogar. Não dá pra jogar. Não, assim, que sistema de jogo e com quais jogadores? Dá pra entrar com um trio, o Arrascaeta na frente do trio e dois atacantes contra o Real Madrid? Não dá. Se todo mundo pressionar, talvez. Vai pressionar o jogo os 90 minutos? Se escapar primeiro daquele meio campo com três jogadores, que o Corinthians, taticamente, conseguiu balançar de dificuldade. Eu entendo o seu ponto. Eu acho que os nomes podem até ser esses, mas se a dúvida é se o Flamengo vai sair pra pressionar alto, eu acho que não. Ainda mais assim, o Vitor Pereira no Corinthians, quando o jogo exigia que ele segurasse um pouco mais, ele segurou um pouco mais. Eu acho que a grande notícia é que quando você olha equipes brasileiras e equipes de fora, nunca um time brasileiro vai chegar ali com tantos jogadores de qualidade há muito tempo. Nesses 10 anos, não chegou ali com tantos jogadores. A não ser o próprio Flamengo, que jogava melhor com o Liverpool do que jogou nessa última temporada, nunca chegou com tantos jogadores de qualidade pra conseguir, numa atuação coletiva, muito bem executada e num dia sem inspiração plena do adversário, resolver o jogo quando tem suas chances. Isso o Flamengo tem mais do que qualquer outra equipe do continente. Então, é óbvio que a diferença de forças é maior do que a citada pelo Zico. É muito maior, mas muito maior mesmo, tá? Não são do mesmo nível, né? Não são equipes do mesmo nível, não tem elencos do mesmo nível. E isso tem muito a ver com a questão financeira, o Léo já falou. Se o Flamengo, que é da baile financeiramente no continente, tivesse a condição financeira do Real Madrid, o Vinícius Júnior continuaria no Flamengo. O Rodrigo estaria... o Santos estivesse, estaria no Santos. E assim por diante com outros jogadores do continente. Faz parte, agora sim, como disse o Léo, é difícil, mas é possível se o Flamengo joga contra o Real Madrid e conseguiu o resultado. Arremate aí que o intervalo vem... Não, mas é isso aí, Felipe. O que eu discordo do Zico aí, quando o Zico compara e diz que os elencos são compatíveis... É, vou discordar, né? Quem sou eu, mas como diz outro, é um dos nossos papéis aqui, né, Zé? Mas é preciso isso, que tenha um jogo estratégico, tático, técnico do Flamengo muito bom, que beira a perfeição, e contar com um dia não tão inspirado do Real Madrid. Pode dar jogo, pode dar jogo, mas há um favorito no duelo. Rápido no intervalo, já voltamos aqui no Futebol 90. É isso, nação, sou totalmente contra projetar Flamengo e Real Madrid na final, até porque temos a semifinal primeiro, temos que pensar no adversário da semifinal para depois pensar no Real Madrid na final do Mundial. Então vamos com calma, com humildade, pés no chão, parar de provocar o Real Madrid, porque eles não precisam, já é difícil vencer o Real Madrid sem provocar, imagina provocando. Então vamos parar com humildade, pés no chão, tenho certeza que o Vitor Pereira vai montar uma estratégia para tentar parar o Real Madrid e, quem sabe, vamos gritar pela segunda vez é campeão mundial na história do Flamengo. Então é isso, gostou do vídeo? Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se. Clica nele que você vai estar se inscrevendo e vai estar ajudando no crescimento do canal desse seu amigo rubro-negro, beleza? Me segue nas redes sociais, os links estão na descrição. Até a próxima, saudações rubro-negras.